Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? A pessoa lava o cabelo e não pentia. Olha lá que sol! Ainda sem chuva aqui, tá gente? Mas a gente tá esperando ansiosamente a chuva. Tem dia que fica nublado, tem dia que começa a parecer que vai chover e não chove. Mas enfim, estamos esperando. Levantei bem cedo hoje, já lavei o cabelo, vou pentear agora, dar um jeito nessa cara, né? Porque hoje nós vamos fazer um almoço diferente. Eu lembro que eu fiz aquela carne de frigideira. Aí muita gente falou, ah, carne de primeira, vá, 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 né? Que tem gente todo jeito, né minha gente? Olha que lindo, gente! Olha que lindo o sol! E aí eu falei, tá bom, vou vir com a versão bem reduzida, que vocês também vão gostar. Aqui na minha mãe sempre tem carne de porco, tem carne de vaca também, como vocês sempre vêem, mas tem dia que a gente tá com vontade de comer uma coisinha diferente. E é o que eu vou fazer hoje. Você vai ver como é simples, você consegue fazer aí na sua casa com o que você tem aí, entendeu? E fica um almoço diferente e delicioso. Vou fazer feijão, porque meu pai ama feijão, então vai ter feijão. Mas esse almoço de hoje, dá pra acompanhar basicamente com arrozinho branco. E você faz assim em 15 minutos. Por que que eu falo em 15 minutos, gente? Porque quem trabalha, vocês vão de lembrar... Olha aqui, gente, que eu tenho que pentear o cabelo, senão depois nem entra pente. Vocês vão de lembrar que quando eu trabalhava no posto, cara, era meu tempo, era assim, esgotado. Esgotado era... A comida tinha que sair em 15 minutos e olha lá. Então é aquela comida papuf, tá, gente? Que não precisa levar no forno, não precisa fazer... Nada disso, gente. É colocar ali na panela e o trem já sai e você vai ver como fica diferente. Só faz aí na sua casa, que sua família vai amar. E aquele prato basiquinho, básico, você vai olhar e vai falar assim, gente, não acredito. É carne moída. É carne moída que nós vamos usar, Brasil, tá? Eu vou avisar logo, sabe por quê? Porque vocês... Ah, mas carne de primeira tá muito cara. É carne moída, você pode comprar mais barata aí. Pede uma paleta, pede um peixinho, pede um músculo, músculo. Eu amo músculo pra moer, tá? Então você pode pedir aí que vai dar certo. Não vai ter erro. Tô aqui em casa. Só a carne que eu vou fazer lá na casa da minha mãe, porque a gente vai usar o fogão a lenha. Mas o arroz e o feijão eu vou fazer aqui, salada também eu vou fazer aqui. E aí a gente leva pra comer lá, porque nossa mesa aqui é pequena. Ó lá. Roupa no arame, gente. Agora essas aqui eu coloquei ontem, porque tava com cara que ia chover. E aí tá aqui, elas estão até molhadas ainda. Mas agora que vai vir o sol, né? A nossa mesa é pequena, então a gente vai almoçar todo mundo lá, na mesa de lá de seis metros. Simbora? Gente, as coca cantando ali que vocês não estão entendendo. Olha aqui, ó. Já vou desligar o fogo aqui da minha mandioca, tá? Essa mandioca, gente... Ai, meu Deus. Agora embaçou tudo, meu pai. Ela é tão boa, gente, que você basta jogar ela na água fervente, que ela já... Ela tava congelada, tá? Então eu peguei ela, joguei na água fervente, ó. E ela já cozinhou. Perfeitamente. Eu vou separar aqui e vou amassar ela no garfo mesmo, pra gente tá colocando, fazendo junto com a carne. Calma que eu vou explicar pra vocês. É aproximadamente uns 400 a 500 gramas, tá? De mandioca. Eu tô usando um quilo, mais de quilo. Um quilo e pouquinho de carne moída. Então você pode fazer assim com a mandioca, tá? Gente, olha aí. Mandioca cozida, eu já vou amassar ela agora com o garfo mesmo, tá? Você que trabalha fora, você pode cozinhar, por exemplo, juntar aí a panela de pressão e cozinhar um monte de mandioca e congelar as porções de mandioca cozida. Quando você for fazer, é só tirar ela do congelador, deixar na geladeira, na parte de baixo, e depois só esquentar. Você pode esquentar até na cuscoizeira, que dá super certo. Outra coisa também, se você não tiver mandioca, dá certo pra fazer com batatinha. Dá certo, tá? Batata, batatinha, tudo dá certo. Então fica aí essa dica. Olha que mandioca mais macia do mundo, gente. Ó. Então você não precisa nem bater no liquidificador. Mas se a sua não for tão macia assim, você quer a mandioca aqui nossa, tá, pessoal? Se a sua não tiver assim, ó, você vai tirando os pauzinhos dela, que ela tem um talinho aqui no meio, vai tirando e vai amassando. Se caso não quiser fazer isso com o garfo, pode bater no liquidificador, tá? Agora você vai usar, depois de bem amassadinho, você vai usar uma caixinha de creme de leite. Pode ser creme de leite, como também pode ser requeijão cremoso, que você tiver aí na sua casa. Pra não ter nenhum nem outro. Coloca um pouquinho de leite, então, pra ele ficar mais cremoso. Porque, tá vendo como ele tá sequinho, ó? Ó. Então a ideia do creme de leite é que ele fica mais encorpado, tá? E mais cremosinho. Lembrando que essa mandioca aqui já estava com sal, tá, gente? Agora vamos lá. Uma caixinha é suficiente. O que você acha 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 que Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, eu vou colocar aqui na minha panela, que já deu uma esquentada, deixa eu arrumar aqui o fogo. Porque ele tem hora que não ouve o fogo, ele dá uma vontade de sair com o almeio. Ó, arrumando aqui o fogo, pra ele dar uma aquecida mais agora. Gente, aos poucos, ó, vai descongelando. Ó, tá vendo aqui a pedra de carne? Você vai mexendo. Eu não coloquei tempero ainda, porque eu vou esperar mais um pouco, pra dar uma descongelada. Depois que eu vou colocar os temperos. Olha, ela começou, descongelou totalmente, né? Começou a fritar. Agora eu vou colocar um fio de óleo de banho de porco, tá gente? Olha aí. Olha que banho mais linda. Só um pouquinho mesmo. E em seguida, eu vou mexer bem, que agora ela vai começar o processo de fritar mesmo, né? E fritando. E você vai mexendo pra andar mais rápido. Olha que linda que tá essa carne. Ah, tá aqui meu tempero, tá? Você usa o tempero aí a gosto, que tem pimenta, mais pimenta, mais alho, mais pimenta e mais alho. Então, use aí o seu, o que você tiver na sua casa, tá bom? Fica saborosa demais essa carne moída. Amores, eu coloquei o tempero, pimenta, que tem que ser bem temperadinho, ó. E ela já tá fritando. Escuta o barulhinho, ó. Ó, então já tá fritando. Agora eu vou colocar um pouco de açafrão, de corante. Isso é opcional, se você quiser ela mais branquinha assim, você pode deixar ela dessa forma, tá? Aqui em casa é porque o pessoal gosta dela mais, mesmo com mais cor. Ó, eu vou colocar aqui no meio. Pessoal, eu coloquei a cebola, ó. Começou a murchar a cebola, você já pode colocar o tomate, que já está aqui. É opcional também, você coloca o temperinho que você gostar, tá? Pode ser pimentão, pode ser cheiro verde, é o que você gostar, tá, pessoal? Ó, viu que a cebola já tá murchinha, coloca o tomate. Menino, o fogo aqui, gente, eu vou te falar. Ó o barulhinho, fez esse barulhinho, ó. Tá vendo? Ó, esse daqui, lembra do creme que a gente fez lá em casa? Então agora a gente vai adicionar esse creme aqui, olha que delícia. Olha, amores, coloquei agora o creme, agora a gente vai encorpar, misturar bem pra ficar topzera, tá? Olha, amores! E aí E aí E aí E aí tive que tirar do fogo porque o fogo tá violento agora a gente vai usar um pouco de polpa copo de tomate bem pouquinho mesmo mas é opcional também tá é bem pouquinho tá gente é opcional também tá o benção tia voltei gente essa mussarela é aqui do sítio como a abe que fez mas você pode usar aquela fatiada vou fatiar ela aqui agora você pode usar aquela fatiada mesmo que você compra no mercado tá que também dá certo gente ó viu que começou a borbulhar aí você vem com queijo tá meu amor queijinho pode ser queijo mussarela tá é só falar que tu tá com fome comendo os queijo que só com o meu queijo com fome minha tia tá lá esperando Minha mãe já tampou, gente, ó Você coloca queijo lá do tanto Tu quiser, que o queijo é nós que faz É nós que ajeita Queijo aqui à vontade Tá? Mas você pode colocar aí a camada Que você quiser Tampe Eu vou chegar mais pra trás Porque o fogo tá muito forte E já tá pronto Aqui o arroz O feijão tá lá em casa, eu vou lá buscar Amor, já tá quase tudo pronto Cabelo preso, bem presinho Porque tá ventando aqui A carne já tá quase fritando É bem rapidinho E o arroz já tá pronto, o feijão também Ainda vou fazer uma salada Olha, o queijo derreteu Do jeito que você tá vendo aí Tá no ponto Eu vou tirar agora e colocar aqui pro meu pai E vamos lá almoçar Arroz branquinho Ó Pega super bem com a saladinha Amores, eu tô tirando aqui Mas tá tão quente aqui no fogão a lenha Mas olha só a suculência dessa carne Não é uma simples carne moída com queijo Não é gente Só façam aí na casa de vocês Ela fica muito suculenta Ela Eu não sei explicar pra vocês Eu só sei que fica deliciosa E que nem parece Uma simples carne moída É um jeito diferente de fazer carne moída Que eu tenho certeza absoluta Que toda a sua família vai amar A próxima carne moída Vocês já sabem Façam assim Porque vale muito a pena Meu Deus, que delícia Olha só É de dar água na boca, viu? Música Don't you Música Semiluna Música 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 Filadas Gente, olha aquele doce que eu mostrei, estava fazendo de caju. Você foi o que eu fiz? Sim. Que delícia. Foi a minha tia que fez. Dá um oi, tia. Oi, fi. Tudo bem aí, gente? Isso aí é minha sobrinha querida da minha vida. Gente, ficou muito bom. Ó. Ela que pega os cajus ali embaixo e vai comendo, espremendo. Não, não é? Falou, não é? Falou, eu disse. Falou. E aí Se inscreva no canal e ative o sininho.